Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Salmo 1, 1. Meditação para a noite, com Israel Belo de Azevedo, mantendo o bom ritmo. Na sempre necessária revisão do dia que vivemos, precisamos nos perguntar com quem hoje andamos. Certos da humilde certeza que não somos invulneráveis às influências ruins, devemos cuidar para evitar gritar porque gritam, xingar porque xingam, mentir porque mentem, trair porque traem, desviar porque desviam. Não temos como evitar o convívio com pessoas que seguem modos corrompidos de ser. Até porque também podemos influenciá-los positivamente, mas temos que cuidar para não receber como certos os seus conselhos. Não tornar nosso o caminho que antes reprovávamos. E não fazer do ritmo dos que menosprezam os outros a nossa própria canção. Nossa vigilância tem que ser constante contra a sedução, de modo que o nosso prazer seja ouvir o que Deus nos diz e meditar na palavra dele, palavra de vida para nós. Em nossa jornada, dia e noite, devemos orar assim. Senhor, tu me fizeste livre para escolher o que é bom e certo. Esta é a minha escolha. Mas eu te pergunto, como viver corretamente num mundo que adota valores tão completamente pervertidos? Senhor, dá-me discernimento e coragem para trilhar bem o caminho da verdade. Boa noite. Boa noite.